O que você tá fazendo aí, rapaz? Comer meu sapato? Só porque eu tirei meu sapato, mais ou menos? Bom dia, pessoal! Só agora eu tô abrindo o vlog, são 9 horas da manhã, mas eu já fiz muita coisa, porque eu acordei 5, daí voltei e consegui fazer o mais velho que acordou assim, ficar no versinho dele brincando até 5h40, então na verdade eu levantei mais de 5h40, dei mamar, troquei fralda, dei café da manhã, fiz o devocional com os meninos, fui correr, voltei, tomei café, tomei café antes de correr, e depois de tudo isso agora estou de volta em casa, 9h, vamos começar o dia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre metas de ano novo, projetos, rituais, e principalmente coisas pessoais. Eu, Marina, como eu quero me aprimorar esse ano. Bom dia, Tina! Cadê a Tânia? Não sei, vamos ver aqui? A gente tá na expectativa hoje de nascerem mais filhotes, né? Oi, Kassu! Oi, Kassu! Mais filhotinhos vão nascer pra sua mamãe. Ai! Senta, sai da pandeira. Você que vai bater? Sim. Vou ligar. As mãozinhas de tinta. Esse primeiro. Tá bom? Tá bom. Tá bom. As filhotinhos vão conseguir beber. É bom tanto. Não tenho tempo de secar o cabelo todo Tô só vou até aqui Deixa eu dar uma ajudada Que eu tô atrasada hoje Trazer um pouquinho pra começar a gravar A gente tá numa semana de gravação Que a gente grava todo dia E semana que vem Tô tentando organizar o trabalho desse jeito Tô botando uma argolinha mesmo E o meu Colarzinho de todo dia Que tem o nome dos meus filhos Será que dá pra ver? Depois eu mostro direitinho E hoje eu sei que eu tenho que fazer Pão de fermentação natural Eu já comecei a alimentar o meu fermento Pra começar a fazer o pão Então eu acordei na hora que tava fazendo o café da manhã Que tava fazendo assim Café, esquentei um pãozinho Cortei uma frutinha Não foi nada muito elaborado Eu alimentei o fermento E hoje eu também tenho frango caipira Acordou desse né? Acabou! É Awww Oi, amor Vem cá, me fala um pouquinho Quando eu vou enganar, tá bom? Hora de ir pra cozinha Preparar o almoço E hoje eu vou fazer uma receita Que eu faço com bastante frequência aqui em casa Que é frango caipira O molho de açafrão com batatinhas Essa receita é muito inspirada na minha infância Na comida que eu comia na casa da minha avó Na casa da minha mãe O franguinho caipira Com aquele molhinho bem saboroso Minha família é goiana E minha avó também tinha raízes mineiras Então é uma mistura de tudo isso E aqui eu começo com o frango caipira temperado Com sal, pimenta do reino, páprica E aí tem que deixar ele bem douradinho na panela Eu nem coloco gordura, tá? Eu só deixo a gordura do próprio frango Derreter um pouquinho E ela que frita o próprio frango Daí enquanto o frango tá dourando E eu adoro um pouquinho de cada vez Então demora um pouquinho Eu aproveitei pra fazer uma gelatina de manga Aqui em casa tá tendo muita manga Tá na época de manga, né? Aqui na minha região E a gente tem um pé de manga no nosso quintal Então é tudo de manga aqui Manga no café da manhã, almoço e jantar praticamente Não, eu tô exagerando Mas de fato temos muita manga A gente congela uma parte E o resto tem que usar Então eu vou fazer gelatina pros meninos Uma coisa que eu nunca fiz Nem sei se o Aurélio vai gostar Assim, quando eu tava fazendo Eu nem sabia se ele ia gostar E é muito fácil de fazer Você bate ali a manga com um pouquinho de água Hidrata a gelatina com um pouquinho de água gelada Quando a gelatina tá hidratada Você joga água fervente pra ela dissolver E aí mistura o suco de manga A receita tá aqui embaixo no link Se você quiser as quantidades direitinho E dá pra fazer com qualquer fruta Eu não coloquei nenhum açúcar Então é só a gelatina e a fruta mesmo E é um lanchinho super saudável Para as crianças e bem divertido também Coloquei a gelatina na geladeira E vamos voltar pro nosso frango Depois que eu dourei todo o frango Na mesma sujeirinha do frango na panela Eu coloco pimenta de cheiro Cebola E tem um pouquinho de cebola roxa Porque eu já tinha um pouquinho picada Que eu precisava usar Alho e aí um pouquinho de açafrão Que é o que dá a cor Vai com calma no açafrão Porque se colocar demais Não fica gostoso Volto o frango pra panela Junto com esse refogado Coloco um pouco de caldo de galinha Ou água mesmo É que eu tinha caldo de galinha congelado E dá muito mais sabor E aí você vai deixar cozinhando Em fogo baixo Com ela fervendo assim levemente Até assim o frango Tá quase desmanchando E aí isso demora um pouquinho Então eu volto pra outro preparo O pão Lembra que eu falei Que eu alimentei o meu fermento? Hora de fazer pão Geralmente as terças-feiras Que é o caso desse dia Eu faço pão aqui em casa Eu gosto muito de fazer pão De fermentação natural Não só porque ele é mais fácil de digerir E é muito gostoso Eu adoro a textura Aquela casquinha crocante Aquele miolo macio O sabor levemente azedinho Mas principalmente porque É um ritual Sabe? Que me dá calma Que me dá tranquilidade Que me faz desacelerar E concentrar naquela atividade manual Eu gosto muito de fazer pão Por causa disso E eu já ensinei como é que faço Tá? Tem um vídeo completinho aqui Com passo a passo Que eu vou deixar o link aqui embaixo É esse mesmo pão Que eu tô fazendo hoje A única diferença É que eu resolvi Colocar um pouco de sabor nesse pão Então eu vou pincar azeitona E alecrim E vou misturar a massa Antes dela começar a crescer E eu fazer as dobras Da massa direitinho Eu vou colocar Essa misturinha de alecrim e azeitona E daí Continuar o processo normalmente Aí o pão vai descansar Ele vai ficar pronto só amanhã de manhã E eu volto pro meu frango Que agora tá cozido Ainda não tá completamente desmanchando Ele tá cozido Mas não tá saindo do osso É nesse momento Que eu coloco as batatinhas E deixo cozinhar mais Vamos falar sobre 2023 Metas, planejamento Expectativas Eu quero falar um pouco Porque eu acho que eu E eu tô vendo o vídeo E eu tô vendo o vídeo de outra pessoa Uma outra blogueira Que eu gosto de acompanhar Aqui no YouTube Ela é até gringa Canadense A Delilah Vou deixar aqui o link dela E ela foi falar das resoluções dela De... Pra 2023 E cara Parece que ela copiou Aqui do meu caderninho Pelo menos 20 das 20 e poucas Que ela Compartilhou Sabe? E eu achei muito legal Pensar sobre isso Refletir junto Vir o conteúdo de outras pessoas também E acho que seria legal Começar o ano aqui Falando um pouco sobre isso Eu sempre escolho Pro meu ano Uma palavra Uma expressão Uma frase Que vão me ajudar Como um foco Que vão ser o meu foco Durante aquele ano Então teve um ano Por exemplo Que era ser feliz Mesmo imperfeita Era um daqueles anos Primeiros assim De maternidade Em que É... Você tá tentando Sei lá Você tá fazendo um malabarismo Mas alguém jogou Uma melancia Pra você É... Fazer malabarismo Junto com as outras bolinhas De tamanho normal Sabe? Que é um bebezinho pequeno Então eu tava simplesmente Tentando ser feliz E aceitando que as coisas Não iam ser perfeitas E foi super legal Porque eu realmente vivi o ano Com essa mentalidade E isso me deu muito consolo E perspectiva Pro ano Esse ano A minha palavra é Contentamento É isso que eu quero pro ano Eu quero estar contente Satisfeita Com o que eu tenho Com o que eu estou vivendo É... Onde estou Sabe? Acho que algumas pessoas Têm uma coisa assim Com a palavra Contente Satisfeito Como se fosse uma coisa assim Meio preguiçosa Ou talvez Pensando muito pequeno Sabe? Longe de mim Eu sou O oposto Para essas duas coisas Preguiçosa Eu preciso aprender A descansar Isso sim E em relação A pensar pequeno Preciso botar Meu pé no chão Isso sim É... Então não é isso Que eu quero dizer Eu quero dizer Aquele contentamento De você sentir gratidão Pelo que você tem Ao invés de ficar Sempre desejando mais E nunca Se sentindo Satisfeito Sabe? E... Eu sempre procuro Textos bíblicos Que vão É... Junto com essas reflexões E na Bíblia tem vários Que falam sobre isso É... Eu acho que Eu caí numa armadilha E eu acho que muita gente cai E não vai ser a última vez Que eu vou cair numa armadilha Obviamente Mas graças a Deus Jesus vai conduzindo a gente Pro caminho certo E mostrando pra gente Onde é que tá A real felicidade, né? E quanto mais a gente Lê a Bíblia E mais a gente ora E mais a gente busca O nosso Deus Mais ele mostra pra gente Que a gente tá caindo Nas armadilhas E mostrando pra gente O caminho certo A gente vai Ajeitando as coisas, né? É... Uma armadilha que eu acho Que eu caí Foi a de Desejar coisas demais É... Especialmente por causa Das redes sociais Quando você tem as redes sociais Na palma do sombom Você tem diversas vitrines O tempo todo Tentando te vender coisas E eu não tô falando Só de produtos Eu tô falando De estilos de vida mesmo Então eu seguia Perfil de decoração De casa Seguia perfil de moda Seguia perfil de viagem Seguia perfil de educação De filhos Seguia perfil De um monte de coisas E toda vez que eu entrava No meu Instagram E começava a dar Um screw down Na minha página É... Eu começava a ver convites Pra cuidar Dessas áreas da minha vida Então a pessoa Que faz decoração Tava me convidando A decorar a minha casa De uma forma linda E eu falava Opa, eu quero A pessoa que fala sobre moda Tava me convidando Pra me vestir melhor Ou pra pensar em looks Que... Com mais intenção E não sei o que lá Não sei o que Ou quando eu tava Olhando a viagem Era alguém me convidando A também viver Uma vida aventureira Por aí Ou a educação Dos filhos E desenvolvimento infantil A pessoa tava me mostrando Atividades Me convidando Pra fazer aquilo Com os meus filhos E... Tudo isso é bom Todos esses convites São bons Eu, no seu feed Tô te convidando A ir pra cozinha E cozinhar, certo? E a ter uma alimentação Mais saudável Mas o jeito que a gente Processa isso É que importa, assim É um convite Que não necessariamente Eu preciso dizer sim Mas eu me sentia Na obrigação Deixa eu tirar esse óculos Que eu acho que com essa luz aqui É melhor assim É... Eu me sentia Quando eu vi aquele convite É... Na obrigação de dizer sim Para ser bem sucedida Entendeu? Como se eu dissesse Não pra aquilo Tipo, agora não Não tenho... Eu não tenho tempo Nem energia Nem dinheiro Pra decorar a minha casa agora Tem outras coisas mais importantes Senão é a minha prioridade agora Ao invés de fazer isso Eu olhava e falava Poxa, eu ainda não tenho dinheiro Pra fazer isso agora Não tenho tempo Pra fazer isso agora Eu preciso trabalhar mais Pra poder ter mais dinheiro E aí Quando eu tiver mais dinheiro Porque eu tô trabalhando bastante Eu vou poder trabalhar menos, né? E ter mais tempo também Eu vou ter tempo e dinheiro Que são as duas coisas que me faltam E eu vou poder decorar a casa E quando eu decorar a casa E tiver a casa igual falando de tal Aí eu vou ser bem sucedida Eu vou ser uma boa dona de casa Eu vou ser uma boa mãe Eu vou ser uma boa pessoa Vivendo na terra E uma casa bonita É uma coisa maravilhosa Eu quero ter uma casa bonita ainda Mas aqueles lembretes constantes No meu feed Era quase como se Alguém estivesse falando Você tá insuficiente Você tá insuficiente Você tá insuficiente Você não tá viajando Insuficiente Você não tá decorando sua casa Maravilhosamente bem Insuficiente Você não tá fazendo Educação bilingue com seus filhos Insuficiente O problema não é o conteúdo Nem a rede O problema é como a gente Tá diante daquela informação E eu percebi que eu tava assim E é um Caminho terrível Pra seguir Porque a gente tá sempre Não contente Sempre descontente Sempre Perseguindo uma coisa mais Procurando uma coisa mais Pra se sentir completo Bem sucedido E contente E eu me peguei nessa situação Principalmente nos momentos De maior estresse Que eu tava trabalhando muito E aí sim As outras coisas Tavam escapando Completamente de mim Porque eu tava trabalhando muito E a vida é assim Tem hora que você vai focar No trabalho Que tá muito pesado Tem hora que você vai focar Num filho que tá doente E o trabalho vai pra lá Tem hora que você vai focar No seu casamento Que tá precisando de mais atenção E outra coisa vai pra lá Não tem essa de você Colocar quantidade igual De energia em tempo E cada pedacinho da sua vida Mito 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 A vida é desequilibrada mesmo Tem momentos de desequilíbrio E momentos de equilíbrio Momentos mais tranquilos Momentos mais agitados E eu tava num desses momentos E eu acho que Olhar nas redes Esses lembretes Esses convites Que eu sentia Que eu não conseguia Realizar Me deixou Sentido bem mal Daí eu consumi muito Comprei muita coisa Muito cacareco Nada muito caro Mas um monte de cacareco Pra tentar resolver Essas situações Entendeu? Então se o problema É decorar minha casa Deixa eu comprar esse quadrinho Então se o problema É viagem Deixa eu ver se tem Algum restaurante Que a gente pode aqui Porque é uma mini viagem Quando você faz um restaurante Faz alguma coisa legal A moda Eu não tô conseguindo Parar pra pensar Mas não Eu posso comprar isso aqui E aí eu Comprei 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 Quase como tentando Preencher Essas coisas Que eu não tinha tempo Nem disposição Nem dinheiro pra fazer Então comprei demais Comprei mais Comprei mais que eu deveria Talvez você Nem ache que eu comprei Tanto assim Mas eu me senti Assim Depois que eu olhei Eu falei Caraca Esse tanto de cacareco Que eu comprei aqui Vai me dar mais trabalho Pra limpar e arrumar Do que aproveitar Essas coisas E daí Eu me vi nessa situação Sabe? E descontente Descontente Que é Uma coisa horrível Porque é uma ingratidão Tão grande Em relação ao que eu tenho E eu tenho tanto Eu sei que eu tenho muito Tenho muito Eu tenho muito mais Que eu mereço Porque eu não merecia nada E Jesus me deu tudo de graça E ele me deu Tanta coisa Um trabalho maravilhoso Que eu gosto Tempo com os meus filhos Quando eu trabalho em casa Eles ficam aqui perto Mesmo quando eles estão com a babá Como estão agora Geralmente eles estão No meu pé Enquanto eu estou cozinhando Ou gravando alguma coisa Eu tenho um casamento maravilhoso Com uma pessoa Que é parceira Incrível Companheira Uhul Viva Matheus Eu tenho oportunidade Sabe? Eu viajei esse ano Eu fui pra praia Ano passado Né? 2022 Eu fui pra praia em fevereiro Por que que eu tô assim, gente? Porque a verdade é que Quando a gente coloca A nossa satisfação Nessas coisas Em qualquer coisa Quando a gente coloca A nossa satisfação Em qualquer coisa Que não Cristo Tudo é insuficiente Nada vai conseguir Suprir Nada vai encher Nunca vai chegar O momento que eu vou falar assim Pronto Minha casa está toda decorada Eu tenho uma viagem por mês Eu tenho os meus filhos Na melhor escola De não sei onde Fazendo Eles sabem cinco línguas O meu guarda-roupa Parece o guarda-roupa Sei lá Da Audrey Hepburn É icônico Estou satisfeita Nunca vai acontecer Isso não acontece É impossível Não existe Nada que dê satisfação real A não ser O próprio Deus Jesus E foi aí Que eu me peguei E por isso A minha palavra É contentamento Eu quero me contentar E me deleitar Esse ano No meu Deus Eu não quero ficar presa Em métricas De crescimento De redes sociais Pensando Será que esse vídeo Vai performar bem Será que não vai Será que os comentários E as curtidas Eu vou continuar trabalhando Eu vou continuar fazendo Meu trabalho De forma diligente E dedicada Tentando trazer Um melhor conteúdo Para vocês Mas sem ficar Escrava de algoritmo nenhum Eu quero Trazer um conteúdo Que seja engradecedor Para todo mundo Que está me assistindo E que também tem a ver Com as minhas Convicções Por isso Eu não tenho medo Nenhum de falar De Jesus aqui Alguém achar ruim E dar um follow O que mais Que eu quero esse ano Eu quero me deleitar Nas coisas que eu tenho Eu quero pensar Na minha vida Imperfeita De novo Mas Absolutamente maravilhosa Eu tenho muitos projetos Eu tenho muitas expectativas Muita coisa boa Vai acontecer E não necessariamente Porque vai estar tudo ajustado E eu vou conseguir terminar De decorar O mobiliar Minha casa A gente construiu a casa E terminou ela Ano passado De construir Vai demorar anos Para a gente continuar Terminar Terminar o quintal Terminar De mobiliar E tudo bem Se os móveis Que a gente tem No quarto dos meninos São doados E eles não tem Um quadrinho preso Na parede ainda Tudo bem Eu vou ficar satisfeita E eu vou melhorar Um pouquinho de cada vez Com prazer E não porque eu sou escrava Daquele padrão Que eu mesma estou colocando Por estar olhando O dos outros E vamos para as minhas metas Então O que tem a ver com isso A minha primeira meta É não ser consumista É não comprar Eu não coloquei assim Tipo não comprar nada Como uma meta Porque é claro Que a gente precisa Comprar comida Precisa comprar fralda Precisa E de vez em quando Vai precisar Comprar uma coisa ou outra Mas assim Quer comprar brinquedo Para os meninos Espera no aniversário Espera no natal Por que eles precisam Ganhar presente Constantemente Sim Tem um livrinho novo Lindo A cada esquina Que eu quero comprar Mas eu Não preciso disso Eu já tenho muitos livros Pega emprestado Troca Troca com Um amiguinho Faz uma Um empréstimo Leus que já tem Já tem muito Roupa Espero meu aniversário Se eu precisar de alguma coisa Eu já comprei tanta roupa Eu não preciso de mais Essa é a minha sensação Depois de olhar Tudo que eu tenho Falei Cara Eu não preciso de mais Nada entrando aqui em casa Eu não quero Então uma coisa que eu tenho é essa Inclusive Conecta com outro Outro objetivo Que é tricotar mais E também cozinhar mais Para outras pessoas Porque Eu gosto de dar presentes Mas eu não quero ficar Consumindo Coisas Esse ano Então um dos meus objetivos É fazer coisas Com as minhas próprias mãos Para dar de presente Para outras pessoas Tricot é uma coisa Que eu estou aprendendo Então Claro Eu vou poder comprar Linha para tricot O consumismo Que eu estou falando Não é tão radical Assim Eu ainda vou Comprar ingredientes Comprar coisas Mas Vocês entenderam Eu não quero ficar Comprando com a careca Eu não quero comprar O que eu não preciso E eu quero fazer Mais presentes Com as minhas próprias mãos Vai ter um aniversário Agora no final de semana Eu estou correndo Para tentar fazer um tricô Terminar Eu estou tentando Dar mais comida Para os meus amigos Então fazer uma granola Eu faço a mais E levo para os meus amigos Para as minhas amigas Principalmente Que também são mães Que também são ocupadas Que também estão Sem tempo Esse é um dos meus objetivos Deixa eu ver o que mais Daí Esse também tem a ver Com outro objetivo Que é Estreitar amizades E praticar a hospitalidade Que é um dos meus objetivos Esse ano Eu quero Chamar as pessoas Para a minha casa Gente Eu tenho a impressão Que ninguém chamou Mais ninguém Para a casa do outro Para comer Para almoçar Para tomar um café Isso era tão comum antes Eu acho que depois da pandemia As pessoas Se acomodaram Nessa E eu não quero Me acomodar Nessa Eu quero Abrir a minha casa E que as pessoas Sentem ao redor da mesa Para dividir uma refeição E ao mesmo tempo Dividir os seus sentimentos Dividir as suas histórias E estreitar os laços E os relacionamentos A gente precisa disso Nós precisamos disso A gente anda Consumindo relacionamento Como se fosse Conteúdo na internet Às vezes você está Vendo os meus vídeos E achando Ah, eu estou aqui Falando com a minha amiga Marina Não Você está conversando Com uma pessoa Que é muito Muito feliz Que você está aqui De fato Porque você faz O meu trabalho ser possível Mas você precisa De amigos reais E eu faço isso, tá? Eu percebi isso Que eu faço isso Com outras pessoas Outras blogueiras Elas não são minhas amigas Elas não sabem quem eu sou Eu preciso Estreitar laços Com pessoas que são Amigos de verdade Com quem eu possa conversar Pessoalmente Por telefone E sabe Dar trabalho Não é só Você pegar o seu celular Na hora que você quiser Abrir o seu Instagram Na hora que você quiser E assistir os stories Que você quiser Inclusive passando Os que estiverem chatos Não Relacionamento de verdade Você senta E conversa com a pessoa E gasta tempo Escuta o que ela está falando E se doa por ela E é por isso Que é tão valioso E a gente não pode Abrir mão disso Não vamos deixar As redes sociais Tomarem isso da gente A rede social É para ajudar a gente A se sociabilizar mais E não deixar Todos os nossos Relacionamentos rasos Ou falsos Que mais? Quero aproveitar Todas as estações Verão, primavera, inverno E eu estou organizando A nossa vida Comemorativa De acordo com O calendário litúrgico Por exemplo Então Agora a gente está Passando pelo tempo De epifania Entre o Natal E a quaresma Eu acho que é isso Então com os meninos A devocional está sendo Sobre o ministério de Jesus E tudo mais A gente vai fazer uma festa Da minha família Cada um vai levar Uma comida De um país diferente Para a gente lembrar De todas as nações Se juntando Para celebrar Jesus como Deus E como rei Quando chegaram Os magos E levaram Os presentes Por exemplo Para Jesus Na manjedoura Ou no batismo De Jesus Quando a pomba veio E todo aquele negócio E a gente vai Falar sobre isso Na festa Então assim Eu estou tentando Planejar o meu ano De uma forma Que coloque Essas coisas em foco Depois vai ter a quaresma Depois vai ter A Páscoa Daí acho que é o tempo ordinário E eu não sou católica Depois a gente pode falar Sobre calendário litúrgico Que às vezes as pessoas Associam muito com católico Mas não é necessariamente Isso É simplesmente uma organização De dias do ano De acordo com eventos bíblicos E eu acho legal Principalmente por causa Das crianças Porque a gente trabalha Bastante coisa Que elas vão guardando No coração Sabe? Mas outro dia A gente pode conversar Sobre isso O que mais? Eu quero Umas outras coisas profissionais Que eu não vou falar Porque eu não sei Se vai dar certo Quero guardar melhor Os meus domingos Descansar mais Os domingos E ir à casa do senhor Sem ficar Pensando em trabalho Sem nem cozinhar Eu quero deixar tudo Cozidinho Prontinho Sábado A gente só esquenta No domingo E descansa O resto do tempo Sabe? Eu quero ler mais Tem uma listinha De livros Quero fazer exercício físico E sempre quero isso Todo ano Só que dessa vez Eu comecei a fazer Um exercício físico Específico Eu não estava curtindo tanto O balé Não deu certo Ano passado Porque O local que eu estava fazendo Eu não curti E eu não achei Nenhum outro local legal Perto da minha casa Moro meio na Roça Daí eu fiz esse quest Durante um tempo E foi muito legal Só que é um pouco Inconstante É Difícil De chegar até lá E aí eu precisava De uma coisa mais cômoda Então eu e Matheus Estamos correndo Como vocês viram hoje Eu voltei da corrida Estamos correndo todos os dias E Está sendo muito legal Porque é um tempo também Só de nós dois Sabe? E todas essas coisas Que eu estou falando E eu não vou ficar falando De todas as minhas metas não Elas vão funcionar Porque eu vou Seguir certos ritmos E certas rotinas Para que Eu continue Com essas ideias Em mente Então Vou fazer Vou gravar para vocês E trazer Na sequência Desse vídeo Digamos Um dia real Com essas rotinas E esses rituais Para que tudo isso Aconteça Eu falei para caramba E o meu frango Deve ter cozido lá embaixo Então eu tenho que descer E continuar Hora do almoço O franguinho está pronto Super macio Você fica com arroz Feijão Verdura Salada Verdura cozida Um almoço bem normal E não se esquece De botar bastante cheiro verde No franguinho É necessário Parece um pandeiro Parece um pandeiro Parece um pandeiro Experimenta Parece um tímpano Parece um tímpano Da orquestra Mas é chique Do que você tem um tímpano? Eu já dobrei a massa duas vezes, faltam mais quatro vezes. As meninas estão dormindo. Acabei de dar mamar, estava dormindo, mas não, mas o cara estava dormindo já há pouco de tempo. Ela estava dormindo mais uma hora, uma hora e meia. E a gente ficou com a turma beleza agora. Então eu vou descansar. Eu vou pegar você. Eu vou pegar a cobra. O Matheus foi com o Marte no mercado comprar fralda, que eu deixei acabar. Tem duas fraldas aqui. São oito horas da noite, que é igual a meia-noite na vida de uma pessoa normal. Oito horas da noite para uma mãe meia-noite. Já aconteceu mil coisas. Mãe de criança pequena. Mas eu tenho que bolear, formatar o meu pão. E aí amanhã eu vou assar e mostrar para vocês. Então, de qualquer forma, eu vou encerrar o vlog só amanhã. Agora que eu estou pensando bem em editando esse vídeo, eu vejo que todos os preparos que eu fiz hoje tem bastante espera. O frango demora para cozinhar, tem que esperar. A gelatina tem que firmar na geladeira. O pão demora 24 horas para ficar pronto. E eu acho que esses exercícios fazem muito bem nessa época em que a gente é tão imediatista. A gente quer tudo para ontem. O meu coração quer tudo para ontem. ensina a gente a ter paciência, saborear o momento e entender que as coisas gostosas e que valem a pena, elas dão trabalho, elas levam tempo. E a gente pode se deleitar nesse processo de espera e não só ficar ansioso. Então, à noite, eu costumo fazer isso na terça-noite. Na quarta-feira a gente tem pão fresquinho. É hora de dobrar o meu pão, modelar, colocar no baletom. E aí eu tenho que esperar até o outro dia de manhã para assar o pão e colher os frutos do meu trabalho e dessa espera e paciência. Esse pãozinho ficou muito gostoso. Eu fiquei tão feliz com o resultado, com esse gostinho de alecrim, de azeitona. Se você quer se aventurar, eu super te encorajo. Porque eu também não sabia, tá? E aprendi tudo esse ano e foi um processo muito legal. Depois de vários pães que não deram certo, eles começam a dar certo e é muito gratificante. O link que eu ensino passo a passo está aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou desse tipo de vlog. Comenta sobre as suas resoluções e metas desse ano. E eu vejo você na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!